É, yeah Mais uma vez, eu que jurei não me entregar Não consegui me controlar Me entreguei, sem medo de altura Da queda que eu ia tomar Vacilei, me vi entregue ao sentimento de repente É que achei que contigo ia ser diferente Mas tu nunca pensou na gente Pena que só eu pensei Mas tá tudo bem Não é a primeira vez que sinto essa dor Era você e mais ninguém Depositei tudo que eu tinha pra apostar no amor E olha só o que eu ganhei Além de prints e ilusões de quebrar algumas mentiras Na verdade não tô bem Ao ver que eu não era exclusividade na tua vida Tenta não me procurar Tudo que se refere a sentimento eu vou me esconder Tenta não justificar Nem me fazer de bobo Tu pode não me reconhecer Eu só quero me afastar E a única certeza é que aos poucos vou te esquecer Se eu puder se realizar Só um desejo eu voltaria ao dia que te conheci Pra não te conhecer Mas tá tudo bem Não é a primeira vez que sinto essa dor Era você e mais ninguém Depositei tudo que eu tinha pra apostar no amor E olha só o que eu ganhei Além de prints e ilusões de quebrar algumas mentiras Na verdade não tô bem Ao ver que eu não era exclusividade na tua vida Tenta não me procurar Tudo que se refere a sentimento eu vou me esconder Tenta não justificar Nem me fazer de bobo Tu pode não me reconhecer Eu só quero me afastar Eu só quero me afastar E a única certeza é que aos poucos vou te esquecer Se eu puder se realizar Só um desejo eu voltaria ao dia Tenta não me procurar Tudo que se refere a sentimento eu vou me esconder Tenta não justificar Nem me fazer de bobo Tu pode não me reconhecer Eu só quero me afastar E a única certeza é que aos poucos vou te esquecer Se eu pudesse realizar Só um desejo eu voltaria ao dia Que te conheci Pra não te conhecer Pra não te conhecer Pra não te conhecer